Oh, amados, venceremos este mundo enganador. Pela fé nós lutaremos, confiando no Senhor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ouve os seus e ao céu levá-los, vai, pelo seu imenso amor. Nos protege o Senhor, oremos com fervor ao grande Deus formador. Do seu trono glorioso, nos contempla o Senhor. Deus o Todo-Poderoso, nos conserva em amor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ouve os seus e ao céu levá-los, vai, pelo seu imenso amor. Nos protege o Senhor, oremos com fervor ao grande Deus formador. Amém. Amém.